Um dia eu ouvi dizer que não existem finais, existem recomeças. Fiquei um tempo longe e coloquei algumas coisas em ordem aqui dentro. Eu demorei muito tempo para aceitar que ter um bom coração nesse mundo cruel é coragem e não fraqueza. Levei um tempo para perdoar os erros dos outros, sabe aqueles erros que fazem a gente sofrer? E aceitar os meus próprios erros como aprendizados. Em 2016 foi o ano em que eu dei a liberdade a Natália para fazer uma intensa viagem para dentro de si mesma. E eu descobri sentimentos, por mim, que talvez eu nunca tivesse nem sonhado antes em sentir. As mudanças físicas foram inevitáveis, mas foram reflexos de tantas outras mudanças internas. Muitos não me reconheceram, mas eu vim dizer que eu sou a mesma Natália de sempre. Senhadora, leal e pronta para ver a melhor de sempre. A diferença é que a Natália dos últimos anos está transbordando a vontade de viver. Ela percebeu que viver não é saber das respostas e nunca dizer nunca, pois para tudo existe um propósito. Ela descobriu sentimentos, antes nunca encontrados, descobriu a autoestima, descobriu o amor próprio e mais do que isso, descobriu o valor dos seus erros e aceitos. Então, a Natália anterior não era você? Claro que era, mas a maturidade traz uma sensação incrível. Tem uma música não muito conhecida que diz Eu não sou tão criança a ponto de saber tudo e estou aqui para dizer que sei pouco da vida, mas estou de braços abertos para recebê-la com seus altos e baixos, com surpresas e com todas as pessoas que ela ainda vai colocar no meu caminho. Poxa, e quantas pessoas puderam agregar para a construção dessa nova Natália? Essa que não surgiu do nada, ela apenas colocou para fora tudo aquilo que ela quis ser. Às vezes na vida demoramos muito para colher bons frutos, mas não há nada que nos honre mais do que saber que a gente mereceu. Eu aprendi a me amar e aceitar o amor daqueles que me querem bem e não depender desse amor. Meus amigos talvez não tenham noção do quanto me ensinaram e me ajudaram a crescer. É, vocês mesmos. Os da vida, os dos rolezes, os do trabalho, os da faculdade. Amigos daqueles que me fazem reafirmar minha essência e aqueles que pinham outras de novos sentimentos e pensamentos nela. Como muitas pessoas, me considero uma sonhadora. Sonho muito e dou o máximo de mim para tudo aquilo que eu acredito, amo e quero. E como boa escorpiana, sou intensa e se quero algo, eu não desisto até conseguir. Se eu amo alguém, eu não desisto até provar. E se eu quero viver algo, eu não desisto até que seja realidade. Coisas superficiais e materiais não me fascinam tanto quanto experiências. Foram bons e maus momentos que me arcaram na minha história e me fizeram ser mais eu. Aliás, me fazem a cada dia ser mais quem eu quero ser. Enfim, eu tô de volta pessoal, sem nenhuma maior pretensão do que apenas ser feliz e poder compartilhar e agregar algo positivo na vida de vocês. Não é fácil viver em um mundo em que ter é mais importante que ser, ou talvez parecer seja mais atrativo. Mas se você é um daqueles que acredita que o melhor da vida está em ser, vem comigo, porque eu tô aqui pra ser a melhor versão de mim mesma. E você, há quanto tempo espera pra se redescobrir? Pra ser quem você sempre quis. Eu demorei muito tempo pra me sentir plena, mesmo cheia de lacunas. E eu tô aqui, pronta pra ser eu mesma. Pra fazer o que eu mais amo, falar e fazer as pessoas perto de mim mais felizes. Então, bem-vindos de volta! E aí Obrigado.